Na última quinta-feira, a Regiane Oliveira foi presa. Ela é suspeita de jogar uma substância ácida no rosto do companheiro identificado como Bruno Vasco, no estado do Maranhão. O caso aconteceu na madrugada do dia 4 de julho deste ano, hora depois de uma discussão entre o casal. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, a mulher foi presa na cidade de Viseu, no estado do Pará. A Regiane Oliveira se apresentou na delegacia para prestar depoimento sobre o crime e acabou sendo presa, pois contra ela havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Maranhão. De acordo com o delegado Ricardo Aragão, superintendente da Polícia Civil do Interior, o interrogatório preliminar da suspeita será feito na delegacia de Viseu e quando ela for recambiada para o Maranhão, será novamente requerida para prestar depoimento. Ainda de acordo com o delegado, Bruno Vasco perdeu a visão de um olho e 30% da visão do outro. Diante disso, Regiane deve responder pelo crime de lesão corporal gravíssima por causa da perda da função motora de um dos olhos da vítima. Após todo o ocorrido, a Polícia Civil do estado do Maranhão começou com as investigações e a mesma, Regiane Oliveira, foi presa no estado do Pará. Agora será recambiada para o estado do Maranhão para os procedimentos cabíveis. Com imagens de Arte Kessy, a Dara Daniele para o programa Hora de Muninho.